Bem, muito boa tarde aqui, Irania e Garopaba, SC Notícias, direto aqui da Praia Central, onde já está começando a chegar peixe aqui na praia, né? Essa aí é a embarcação Filho Único, a embarcação que, graças a Deus, né? Todos os dias está pegando peixe, a gente torce por todos os pescadores, né? E eles estão pegando todos os dias. E eles estão começando agora a trazer o peixe para a praia. Esse aí, eles usam um caíco, né? Esse caíco, na realidade, ele auxilia no cerco da tainha, né? Esse ali, quem está remando é o nosso amigo caçula. Eles perscaram cerca de 500 quilos, 600 quilos, mas não se sabe ainda. Depois a gente vai pegar a informação, vai trazer para vocês aqui no título do vídeo, né? Mas está aí, galera, leia. Hoje, em pleno sábado, 29 de maio, chegando peixe aqui em Garopaba. Lembrando, ó, vou mostrar para vocês aqui, eu vou dar um zoom aqui, ó. Essa embarcação aqui, ó, dei um zoom aqui, galera, para vocês. Bem no meio da tela aí, a embarcação do nosso amigo Jean, que também pegou peixe, mas ninguém sabe ainda a quantidade de peixe. Um outro detalhe, né? A maré está alta em Garopaba no dia de hoje. Está bastante alta. Vem comigo, vem. Aí, galera, ó. Eles agora começando a descarregar o peixe. Vamos chegar mais perto ali. Aí, pessoal. Estão aí descarregando já os peixes. Olha aí, dá para ver assim, daqui de cima, que é uma tainha grada. Olha só, uma tainha grande mesmo, uma tainha bonita. O pessoal aí descarregando. Segundo o Regis aí, em torno de 500, 500 quilos mais ou menos, né, Regis? Olha aí, galera, olha aí. Olha aí a tainha como está grande aí. Daqui a pouco nós vamos mostrar para vocês, mais de perto, vamos fazer uma foto ali. Mas o peixe que vocês estão vendo aí, ó. Peixe realmente bastante grande aqui. Olha aí, olha o tamanhão das tainhas aí. Tainha grande. E a gente vai, fique aqui de olho, porque vai vir outros peixes também ali. Está aí o nosso amigo César, trazendo o peixe. César, está cansado, não é, César? Está certo. Olha aí, galera. Descarregando. Chama atenção aí o tamanho desses peixes, hein? Está um peixe bastante grande aí. Olha essa caixa aqui, galera. Olha aí. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês. Olha só. Olha que peixe grande aí. Peixe realmente bastante grande aí. Chama atenção. Tem aí bastante gente aqui espiando o peixe, né? A galera está aqui espiando o peixe. É, a galera... E essa é uma safra, né? Que é a tainha. E as pessoas vêm para garopar. E as pessoas vêm para garopar. Lá está saindo mais um ali, o garopeiro, do nosso amigo Felipe. E esse é um peixe que todo mundo vê para a praia, que é a tainha. As pessoas gostam de ver a tainha. Olha só. Vou mostrar aqui para vocês. Olha quanta gente aqui, galera. Olha aí. Tudo aí. A galera que veio ver o peixe aqui, olha. O pessoal gosta de ver. Olha aí. Como... Como... Isso está me chamando atenção aí. Eu vou fazer uma foto daqui a pouco. De um ou dois peixes aí, só para vocês verem. O tamanho do peixe mesmo aí. Mas chama atenção bastante. E as outras barcações, são quatro aqui, né? Elas não pegaram nada, né? Infelizmente não pegaram nada. Das outras quatro, duas não pegaram. E duas pegaram. Que é essa que vocês estão vendo agora. Que é o filho único aqui, ó. Vou de novo mostrar para vocês, ó. Essa embarcação. Eles estão aqui a uns 50, 60 metros da praia. Essa aqui pegou. E a do Jean, que eu falei que está mais lá para fora, né? Daqui a pouco a gente vai mostrar também. Está aí, galera. A primeira viagem do peixe já veio para cá. Fica de olho aí, porque nós vamos mostrar para vocês. Esse Tobar aqui lá também, da embarcação do Jean, né? E agora eu vou fazer uma foto aqui para vocês verem. Que o peixe realmente é lindo. E quem sabe também daqui a pouco o Jean, que eu vou dar um zoom aqui de novo. Está lá trabalhando ainda no peixe. A gente vai mostrar para vocês também, certo? Fica ligado aqui. Garopaba SC Notícias. Fica ligado aqui.